MEU DEUS, AINDA TEM POKEMON! MEU DEUS, NÃO ACABOU AQUA TAIL, FAMOS DERROTADOS! CUT E galera, vamos fazer uma festinha aqui agora Vamos brincar aqui no ginásio de Vermilion Se a gente apanhar muito, a gente volta Vamos derrotar primeiro todo mundo, né? O cara tem um... Lembrando que esse ginásio aqui é ginásio elétrico Então, se tiver um Geodude aqui, ele vai fazer a festa, beleza? Bom, vamos mandar um Razor Leaf aqui O Pikachu é muito rápido, ele vai ter o primeiro Razor Leaf de novo Ele tá usando o Fenty ali, beleza? Pikachu rodou Ele vai chamar de volta, ele tem outro Pikachu Fight Razor Leaf Vou ficar usando esse Fenty aqui, mano, chatão Vine Whip E o nosso Ivysaur Foi pro nível 28, beleza? Ele vai aprender Growth Não vou aprender Growth Porque aumentam as paradas ali Mas nada demais Vamos lutar agora com o Engenheiro Bailey Ele tem um Voltorb Bom, vamos derrotar ele ali também Com o Razor Leaf E mandou o Swift ali Eles vão ter que ficar arriscando em dar golpe normal Ih, usou Rollout aí Rollout arranca um bocadinho Mas antes dele fazer alguma coisa Ele foi derrotado, né? Razor Leaf no Magnemite Eu achava que ia dar mais efetivo do que o normal, cara Vou te falar a verdade Mas deu não tão efetivo Parece que metal não bate tanto assim Grama não bate tanto assim em metal A gente vai ter que derrotar É, não funcionou muito bem, não Bom, eu acho que eu vou voltar ali Pra gente pegar vida pro nosso Sun Slash Pro nosso Ivysaur E aí a gente volta ali pro ginásio E derrota o resto da galera Eu acho que o líder de ginásio mesmo Eu vou usar o Sun Slash Ah, e se não me engano A gente pode pegar a vara de pescar Aqui do lado também, galera Ó, beleza Ih, eu falei lá com a mina ali, mano A vara de pescar a gente pode conseguir por aqui Eu acho que é nessa casinha aqui Dependendo se a gente trocar uma ideia aqui Com o Fisherman Ó lá Eu simplesmente adoro pescar Eu não posso Eu não suporto ficar sem ir Pescar é a minha vida Você não concorda? Exatamente Se eu te falar Eu te venderia por 5 mil conto Uma vara de pescar Caramba, mano Eu quero Porque eu quero um Gerardus Valeu aí, brother Bom A gente comprou aqui a vara Vamos ver como é que funciona Se é só de apertar o espaço aqui Provavelmente não Vamos aqui na mochilinha Vou clicar aqui na varinha de pescar Se a gente apertar o espaço Será que a gente puxa? Eu vou ficar o dia inteiro aqui Com a vara de pescar parada aqui Opa Consegui Ah, um Krabby Beleza A gente consegue Krabbs aqui Já dá pra gente ir Pô, já dá pra dar um Surf aí Eu vou tentar Ah, o nosso nível vai aumentando também, galera Se liga só A gente vai aumentando o nível de pesca Eu vou tentar pescar de novo Porque eu quero conseguir um Mad Carp, cara Eu não sei se é muito difícil de conseguir um Mad Carp, cara Ah, beleza Conseguimos um Mad Carp aqui Ah, vamos pegar a nossa mochila Vou jogar uma Ah, vou jogar uma Great Ball logo de uma vez, cara Jogar uma Great Ball Mexer uma vez Mexer outra vez Ih, ele quebrou a minha Great Ball Desgraçado Cara, eu posso botar ele pra dormir na real, né Sleep holder Pronto, tá mimindo Agora a gente tenta capturar ele Enquanto ele dorme Ele não tá no nível tão alto assim Pra ele quebrar todas as minhas Pokébolas, né Também que nesse jogo parece que é bem difícil Aí, beleza Pegar uma Mad Carp Agora a gente tem que treinar ele até o nível 20 Pra gente conseguir Ahn O nosso Gerardus E enfim Vamos voltar ali A derrotar o Ginásio Vamos usar o cutzinho aqui E mais tarde Eu tento upar direitinho O Mad Carp Pelo menos no nível 20 Acho que a gente consegue rapidinho Com monstro de grama mesmo Monstro de grama Pokémon de grama, né E enfim A gente não tem que fazer o puzzle É só a gente atravessar esses caras Que a gente já consegue Lutar contra o O líder de ginásio, né Eu sempre esqueço o nome desse líder de ginásio Ele é tipo L.T. Acho que é Tenente Surge Alguma coisa assim Bom, a gente vai usar aqui O Razor Leaf A gente errou porque o Pikachu aumentou a evasiva dele Vou tentar mandar aqui Mais um Razor Leaf Razor Leaf Ele tá só aumentando ali a evasiva Eu vou tentar Vine Whip Porque é 100% de Accuracy Se a gente errar Ah, erramos do mesmo jeito, cara Ele só tá aumentando a evasiva dele, velho Vai ficar usando o Double Team aí Até ele ir embora E eu vou ficar usando um Vine Whip Até ele parar com isso E a evasiva dele aumenta sempre Beleza, rodou Rodou Já é Perdeu seu Pikachu E vamos agora contra o Engenheiro Chris Vamos lá Ele vai mandar um Voltorb Fight Vamos ali lutar contra o Voltorb dele Vamos mandar um Sleep Powder aqui Voltorb bateu primeiro Deu crítico Arrancou um tanto bom da minha vida ali Fight Razor Leaf Vamos ver como que vai ser isso aí Ó lá Já perdeu mais que a metade da vida Voltorb ainda tá dormindo Tomou E foi derrotado Beleza Agora ele vai ter um Magnemite O Magnemite tem vantagem contra a gente Cara Eu vou mudar aqui pro Pô, 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 pô Sand Slash Sand Slash talvez lead melhor com isso, né Cara, Sonic bom arranca bastante de toda forma, né Vou tentar mandar um Rollout Ih, não arrancou Arrancou menos ainda Eu vou ter que ficar segurando no Rollout aqui Mó tempão Mas enfim Qualquer coisa o Sand Slash é derrotado E a gente usa Ai meu Deus Vou tomar mais um dano Aí mandou o Light Scream Ainda bem E a gente vai continuar no Rollout E derrotamos Beleza, galera Vou fazer o seguinte Espero que esse tenha sido É, foi o último Pokémon dele Vou voltar aqui no centro Pokémon Vou curar meus Pokémons E aí assim que eu terminar de curar meus Pokémon bonitinho Eu vou enfrentar o líder de ginásio Beleza E vou começar com o Ivysaur Porque o Ivysaur vai botar a galera pra dormir ali, né E eu acho que ele vai ter vários Pokémons elétricos Talvez seja um pouquinho difícil Um pouquinho complicado Mas eu acho que a gente consegue Handle isso aí Beleza? Bom, a gente tá com o nosso Pidioto ali também Firme e forte Talvez ele não sobreviva tanto assim Porque é desvantagem, né De Pokémon Ave lutar contra elétrico Mas enfim Vamos lá LT Surge Ei, garoto O que você acha que está fazendo aqui? Você não vai viver... Como é que é? Você não vai viver o suficiente para esse combate Não com o seu poder pequenininho Eu vou te contar, garoto Pokémons elétricos me salvaram durante a guerra Eles... Eles trocutaram meus inimigos Até paralisar eles É a mesma coisa que eu vou fazer com você Beleza Começou a batalha Mandou o Voltorb ali Vou mandar o Sleepover aqui A gente conseguiu acertar primeiro A gente errou Vamos lá Acerta isso aí, ô Ivysaur Pelo amor de Deus Beleza Voltorb tá dormindo Razor Leaf Agora a gente massacra Nossa Já acordou, cara Pelo menos ele usou o Rollout ali, né Vine Whip pra não ter... Ter 100% de certeza que ele vai ser derrotado Cara, Magnemite é o Pokémon que é problemático, velho Vou tentar fazer ele dormir Mas eu não sei se ele dorme Dormiu, beleza Dormiu Vamos ver se a gente consegue manter ele dormindo por um bom tempo Porque a gente vai ter que atacar... Caraca, já acordou, mano Ai, meu Deus Vamos lá Sleepover Dorme Beleza Dormiu Fight Razor Leaf Cara, dorme mais um tempinho Não acorda agora, não Beleza Eu não posso usar minha mochila, cara Agora que eu vi Nas batalhas de ginásio, pelo menos A gente não pode olhar a nossa mochila Ih, errou Errou, trouxa Vamos lá Vine Whip pra gente derrotar ele logo E vamos lá Vamos ver qual que vai ser o próximo Pikachu Pikachu a gente pode botar ele pra dormir também Nossa, o Pikachu é muito rápido, cara Ele bate na gente mesmo assim Fight Razor Leaf Pikachu está dormindo Razor Leaf já arrancou bastante ali Vine Whip Ele vai bater com o Fenty Maldito E beleza Derrotamos o Pikachu Será que vai ser agora? Ih, Magneton Ah, eu não esperava por isso Ai, meu Deus do céu Beleza Botamos ele pra dormir Pelo menos Fight Razor Leaf Pô, vamos ter que ir atacando assim E rezar pra ele dormir o suficiente Sonic Boom Errou Sonic Boom Maravilha Fight Sleep Powder Dorme, cara Ah, falhou Nossa Mirro Shot Olha isso Tanto de dano que a gente tomou Erramos de novo O Sleep Powder Cara, acerta o Sleep Powder, velho Ih, falhou A gente vai perder Sonic Boom Valeu, Ivysor Foi uma maravilha aí Jogar com você A gente não pode mais dar o Fight Sun Slash A gente vai ter que ser atacado por ele Ah, não Beleza Bom, a gente não pode usar o... O Roll Out Que o Roll Out não dá tanto dano assim Cara, a única coisa que eu tô pensando em fazer O Magnitude não vai pegar nele Porque ele flutua E o Cut é normal, cara A gente tem... A gente tá lascado Vamos mandar Swift Nossa, não arrancou nada Fight Roll Out Se a gente mandar Roll Out Provavelmente não vai arrancar tanto Cut Não arrancou nada Ele vai usar Mirro Shot Errou Cara, eu vou mudar pro... Pro Pidioto, velho Por enquanto Porque eu tô... Eu tô separando o Sun Slash Pra ele ser a última esperança, cara Vamos lá Fight Twister Não foi muito efetivo Achava que ia dar bastante dano Ele paralisou a gente Eletrocutou forte a gente ali Quick Attack Não conseguimos mexer Nossa, cara A gente vai perder feio pro... Pro Surge Pokémon Sun Slash Ele ainda tem o Raichu, cara A gente tá lascado Fight O negócio vai ser rezar pra dar certo Vamos mandar Roll Out mesmo Ah, Sun Slash Você não pode errar um negócio desse não, mano Roll Out Não foi muito efetivo Mirro Shot Continue Errou, Sun Slash Como é que você erra um negócio desse? Ih, galera Vamos ter aí, ó Que esperar Vamos ser derrotado por um Magmeton, cara Eu não acredito nisso, ó Nosso Magikarp foi derrotado Enfim, galera Esse episódio A gente vai ficar com essa derrota aí, mano Vai ser triste Mas vamos ficar com essa derrota aí Bom, galera Dei uma upada nos meus Pokémons aqui E agora O meu Magikarp Virou um Gerardus O meu Pidgeotto E o meu Sun Slash Meu Ivysaur Tá todo mundo no nível 30 Vamos ver se a gente derrota agora Aquele Wealthy Surge Eu espero que a gente consiga derrotar ele A gente deu uma treinadinha boa aqui agora Talvez não dê Mas se der Melhor pra gente Se não der A gente treina mais E tenta passar dele, beleza O negócio é que a gente tá sem Pokémons Com vantagem A metal, cara Aquele Magneton ali Ele me surpreendeu Eu não esperava de enfrentar o Magneton, não E ainda não tô com estrutura Pra enfrentar o Magneton Mas enfim Vamos começar com os mais fracos Vou começar com o Pidgeotto Depois talvez eu pegue o Gerardus E depois Sun Slash Ivysaur, beleza Então vamos falar aqui com ele de novo Começou com o Voltorb Cara, eu vou tentar mandar Gust, a gente pode mandar o Rewind Pra ver se muda o Pokémon Mas enfim A gente não tem nenhum ataque muito forte Com... Com esse Pokémon Não Vou tentar mandar Twister Porque ele pode dar Flint Aí ó, Voltorb ficou Flint Não conseguiu atacar E tomamos um charge bem super efetivo Bora lá, Twister Tá quase lá, tá quase lá Vou mandar um Quick Attack aqui pra gente atacar rápido O Voltorb Ele ser derrotado Maravilha, ó Derrotamos ele A gente ficou paralisado? Não, não ficamos Beleza Magnemite agora Magnemite vai ser um saco de derrotar O nosso Pidgeotto tá paralisado E ele foi derrotado, cara Eu espero que agora Ai, nosso Gerardus Consiga derrotar ele Eu vou tentar usar um golpe de gelo que eu tenho no Gerardus Que é o Ice Fang Ó, bateu bastante Não foi tão efetivo Mas bateu bastante O Spark, cara Raio contra o Gerardus É muito efetivo Muito efetivo mesmo Eu vou tentar usar um golpe de água Na real Aquatail Ih, deu certo, cara Boa Maravilha Deu certo Vamos ver Ó, ele vai mandar um Pikachu Agora eu acho que eu vou mudar pro Sun Slash Vamos ficar com o Sun Slash aqui um pouco Pikachu usou Fenty Fight Vamos tentar acertar o Magnitude No... No... Aí, já foi Já rodou, já Foi bem easy agora também o Pikachu Ai, Magneton Agora, cara Aqui o negócio complica Eu vou tentar mandar o Ivysaur Pra tentar fazer ele dormir E tentar dar uma brincada com ele aqui, cara Se tudo der certo Ele vai dormir Beleza, dormiu E vamos tentar ficar mandando uns Razor Leaf aqui Pra arrancar uma vida dele Que o problema É que a gente ainda vai ter que enfrentar um Raichu, cara E Raichu não é brincadeira Ó lá, ele acordou Light Screen Beleza, Light Screen pelo menos Ai, não é tão chato assim Sleep Holder Já tá dormindo de novo Razor Leaf 44% Deu crítico Maravilha Espero que ele não acorde Tá dormindo ainda Beleza, o Razor Leaf Tá quase rodando, cara Ó, ele vai acertar Gente, Mirror Shot, cara Esse Mirror Shot tira muito Tentar fazer ele dormir de novo Dormiu de novo Maravilha Bora lá Vamos tentar derrotar Vamos tentar derrotar esse Magneton Mais um Vine Whip A gente derrota ele Ele acordou Sonic Boom Ah, meu Deus Vine Whip Boa, beleza Derrotamos o Magneton Já tamo além Do normal aqui já, né E vamos que vamos, galera Agora é o Raichu O Raichu é muito rápido Bateu com o Kick Attack E rodou a gente já Cara, eu vou mudar pro Gerardus Pra ver Qual que vai ser o estrago Do Gerardus Eu espero que a gente bata primeiro Mas eu acho que o Raichu Vai bater primeiro É muito rápido, cara Vamos lá Aqua Tail Caraca, Thunder Shock Um de vida do Gerardus Meu Deus A gente acertou E derrotou o Raichu Com um Aqua Tail, cara Meu Deus Ainda tem Pokémon Meu Deus Não acabou Aqua Tail Fomos derrotados aí Pelo Raichu Nosso Gerardus rodou Cara, agora a esperança É quem? É o É o Pidioto? A gente tá com o Pidioto? Não O Pidioto foi derrotado Cara, só tem o Sun Slash Vamos tentar aí Rezar pra dar tudo certo Magnitude Ele jogou Swift ali Arrancou um tanto bom Da vida da gente Usando o Magnitude Ele rodou na mesma hora, moleque Aí sim Espero que ele não tenha Mais Pokémon, véi Aê Conseguimos, moleque Depois Nossa, mano Que sacrifício Pokémon elétrico é muito forte Tá, isso foi chocante Você realmente é uma criança Que consegue suportar as coisas Certo Então tome aqui A insígnia do Trovão Maravilha Valeu aí É nóis E galera Conseguimos aqui Mais uma insígnia Dos Pokémon Tudo morto O Sun Slash Foi o guerreiro final Ele conseguiu sobreviver Meый E aí E aí Tchau, tchau.